Olha da onde está vindo. As assassinas do mês. Levando a florinha. Olha, gente. O pé de morango. Já comido por elas. Olha o pé de camoeda, gente. Elas deixaram. Era isso que eu queria filmar para vocês. Que eu descobri quem foi que fez isso com o meu pé de morango.